Se você procura o melhor preço em baterias para todos os veículos nacionais ou importados, o lugar certo é aqui, na Point Baterias. Temos baterias para moto, luz de emergência, no brakes, geradores, alarmes, além de uma super troca de óleo e filtro. Atendemos condomínios e empresas. E ainda temos o Disque Baterias, com entrega e instalação, com o melhor preço da região. Point Baterias, Avenida Maria Campos, 528, em Osasco.